muito bem galerinha do youtube estou aqui neste lugar magnífico se você der uma olhada você vai ficar imaginando coisa que lugar é este é aqui no brasil sul do brasil sul do paraná em rio negro estou exatamente na prefeitura de rio negro prefeitura essa que é considerada a mais bonita prefeitura do brasil olha rio negro se eu não me engano vou ver se vou conseguir ver 150 de 3 anos existe rio negro e com essa belíssima paisagem linda você está fazendo um voo de trono ainda por diante ai você vai poder observar este lugar lindo do alto muito bonito passar um final de semana tem lugar aqui para você ficar o dia todo tanto no domingo e no sábado é aberto direto isso aqui sem falar que tem uma trilha ali para quem gosta de andar tem uma trilha maravilhosa mas essa trilha eu acabei não vendo tá muito calor aqui em rio negro no sábado à tarde muito quente então eu acabei não vendo mas eu vim mostrar essa prefeitura porque eu tenho um seminário ali eu tenho muitos anos no seminário no meio do mato que é essa trilha você olha para um lado a mato para o outro mato e quando desativado o seminário eles inauguraram aqui acho que a prefeitura acabou adquirindo esta área aqui e ai fizeram a prefeitura de rio com todos os gabinetes e ai você vai poder observar ai a imagem em vista do alto olha só isso gente olha só a imensidão da prefeitura de rio negra olha ai no meio do mato lá em baixo você pode ver é rio negra a parte do mato lá em baixo mas é muito lindo tem um alto em alto e ali era um seminário onde compararam o seu padre e aí e aí eu fui desativado e depois eles reformaram tudo isso aqui e fizeram e aí e aí e aí e aí e aí e aí e você vai vendo aí essas belas imagens muito bonitas imagens tá aqui a questão de 100 quilômetros de coitinho até ali muito perto vale a pena você vire aqui do lado esquerdo existe uma trilha ali e muito bonita ela sim que eu vi através de outros vídeos dessa trilha eu não quis entrar lá dentro tava muito quente Resolvi ficar por aqui, fazer um passeiozinho com o drone por cima dessa belíssima paisagem. Aí, ao lado direito, não dá para observar lá também que já dá para ver o lado de Santa Catarina, que é báfila. Bem no cantinho, assim, do lado direito do vídeo. O que você vê aí já é parte do ruído. E aqui, em esse lado, aí existe a trilha, olha. A trilha ali, você dá uma volta boa, tem um problema de uma trilha. Olha o ruído. Você vê que está longe da prefeitura. A prefeitura está bem longe da cidade. É interessante isso. E depois, o pessoal trabalhar com a cabeça mais fresca aqui no local, né? o que é muito bom. O belíssimo dinheiro. O que é o aralgar, né? Como o pessoal costuma dizer. E está aí essa belíssima construção antiga. Muito antiga. vai vendo vai vendo a prefeitura teve um medo muito medo mesmo é interessante essas torres que todas elas essa aqui acho que caiu um para-raio que tinha aqui nesse local acho que ele acabou caindo ficou só o sinal deve ser uma infiltração de água ali vamos para a prefeitura o pessoal ainda monta a obra a prefeitura dá uma olhada olha isso aí com certeza é o para-raio que tinha está aí está aí registrado serve para qualquer coisa essas imagens olha isso gente coisa linda vamos ir vamos indo aí para o final desse vídeo muito bonito se você gostou dessas imagens deixe aí o seu comentário é muito importante para nós você deixar um comentário deixe o seu like compartilhe esse vídeo com os seus amigos se inscreva no canal é importante isso e é só assim a gente está está muito bom a gente a fazer outros vídeos cada dia é melhor a gente está aí no começo dessa caminhada de vídeo com drone eu preciso muito da ajuda dos internautas daqueles que estão encontrando assistindo observando olha só isso coisa linda por aqui eu não te despeço até o próximo vídeo tchau 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 tchau